O condutor desse HB20 perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no sábado, no início da tarde. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico em Itapejara do Oeste. O capotamento ocorreu na rodovia em Itapejara, aproximadamente 2 quilômetros após o trevo, sentido a Vista Alegre.